Como definir a grandeza de um clube de futebol? Uns se baseiam na proporção das suas conquistas, outros preferem usar como régua os anos de existência e as longas trajetórias. Há ainda quem fale sobre os livros, as lendas, os que marcaram época ou gerações. Mas se sentássemos numa mesa de barra para falar sobre o tamanho da Chapecoense, nos debruçaríamos sobre a métrica da superação, do trabalho, da resiliência e da paixão. É comum que lembremos de títulos, excessos e ascensões, vitórias improváveis e gols e defesas no último minuto predestinados a acontecer. Mas as nossas inesquecíveis batalhas campais só existiram por todas as vezes em que resistiram. Por todas as dificuldades que driblamos e por todas as vezes em que, contra todas as expectativas, recuperamos o fôlego, respiramos e sobrevivemos. Vivemos em 50 anos a intensidade de 15. Presenciamos em muitos momentos o fantástico fenômeno de 11 se transformando em milhares quando a força do campo encontrou a arquibancada. Alçamos os voos eternos, acendemos até o céu, caímos, mas nos levantamos e seguimos, forjando e fortalecendo a nossa trajetória de história, futebol e glórias. Falo na primeira pessoa, mas claro que falo em nome de todos vocês. E desejando muito além da imensurável grandeza, vida longa. Todas as raízes, a todas as cores e a toda a essência. Porque entre as coisas que são eternas, estará sempre a Chapecoense. Vida longa, a Chapecoense. Vida longa, Chape. Vida longa, Chapecoense. 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 Vida longa, Chapecoense.